Ministra da Educação se avalia professor voluntário para o contratado. Ministro da Educação e Juventude no Desporto Cessante, Armindo Maia, recomenda para a Ministra da Educação. Tão prioridade para o professor voluntário. Eu tenho professores, assunto pendente é que quando há professores voluntários, eu tenho a segunda fase, eu tenho a 530, eu tenho que conseguir a revisificação, mas eu tenho que fazer o processo de balão, eu tenho que ser completo, dados de livre ao município de Manufari, então eu recomendo para a gente finalizar. Atamba Assuntone, Ministra da Educação, Dulce de Jesus, afirma, professor voluntário deve assinar um contrato sem ralo avaliação, onde há qualidade professor siraniano. E está com a qualidade de educação, lá hoje tem o número dos professores, mas bem a qualidade dos professores. E ainda não é importante, e nós, e até 2015, Timor-Leste, lá hoje menos professor, mas bem, precisa de gestão, e da dia, que garante que a escola é todo, e é nível de ensino todo, bem, e é professor, e é outro. Lá hoje tem problema, lá hoje aumenta também o professor, mas bem, primeiro, distribuição, segundo, a tarefa de qualidade. Governante Ney Hatutan, Educação Atosai Diakliu, precisa envolver finalista siraniano, termina o estudo e é universitário, no NEM, que garante qualidade educação. Entretanto, durante a semana, ministra da Educação no secretário do Estado de Educação, ensino secundário no Escola Técnicas. Se faz serviço para o malo, pode ter matado para recursos humanos. Verónica Barros, Abraão da Costa, RTT Ali. E aí, até os espectadores, já temos informações na atualização do Factuais, que você está se inscrevendo. Se inscreva no botão de notificação, ou de fazer comentários no Fahe Tutan, para o Média Selo.